o vídeo no canal e depois de algum tempo sem mostrar vamos finalmente ver como estão as colónias e como é que elas estão a alfa e a B média e como estão as novas ringas que vão ser futuras colónias aqui no canal que eu apanhei este verão então vamos lá primeiro vamos começar com uma colónia de mesor barbas que eu não mostrei antes no canal para fazer um vídeo próprio mas não acabei por não fazer que é uma poligínia mesor barbas de quatro rainhas aqui quatro rainhas tem as rainhas são de todas do ano passado tem muita pro cresceu muito deve ter umas 30 obreiras já tem uma soldado um pouco média e cresceu muito gostei muito de crescimento da sua onda e está aqui numa caixa de furajé improvisada que eu já ensinei a fazer as as rainhas primeiro vamos começar com esta rainha que eu apanhei há pouco tempo uma rainha muito pequena de espécie tegnomorax não sei a espécie secundária dela pois eu não soube de especialista nessas pequenas não consigo identificar tão bom mas sei que é uma tegnomorax pronto esta rainha foi apanhei há cerca de três dias não tem prol espero bem que cresça porque eu acho que esta espécie é muito bonita aqui está uma espécie aqui está uma espécie que eu apanhei há há uma duas semanas que é uma espécie que eu gosto muito uma tetramorium aqui está não dá para ver muito aqui está não dá para filmar muito mas é uma tetramorium caspito a formiga que come sementes a formiga que eu gosto muito é pequena mais pequena que as minhas orvarras mas é muito bonita e vamos ver uma última que eu não sei a espécie que apanhei hoje mesmo há pouco tempo e vou ver se é a formiga porque não vi no calendário de voos deste mês nenhuma espécie parecida se vocês souberem até podem deixar aqui nos comentários vamos ver bom está aqui é pequena de cor preta acastanhada eu não sei que espécie será aqui mas parece ser formiga não estou a ver porque não seria parece ser uma rainha porque sei lá pousou-me no braço achei estranho mas pronto vamos ver agora a colonia alfa como é que está bom está aqui a colonia alfa está aqui a caixa fusei tudo pronto vamos ver como é que está bom vou só tirar a tampa e bom está-se a colonia depois eu vou meter aí uma imagem de como estava antes e de como está agora mas mudou muito tem muita prova eu meti muitas sementes mas eles estão cheios que é para durar dois anos oh mais aqui está aqui tudo como normal água pouco açúcar lixo aqui ainda tem duas super maior está aqui a rainha que já vai fazer vai fazer dois anos anos fazer dois anos ou três não foi então e está aqui tudo tem muita pro desfocar está muita pro duas câmeras agora às vezes é só uma aqui estão as mai está muito bonita a colónia eu abri uma comporta estava estava já muito apertado estou a abrir para terem mais armazém pronto eu acho que está muito bonita a colónia está ali ovos eu estava a gravar e pronto ficou assim as colónias espero que tenham gostado do vídeo deixem lá se quiserem se gostarem do conteúdo podem se inscrever como é tudo pronto tchau até o próximo vídeo